Beleza? O que você acha melhor? Ficar do lado de cá para vocês verem ou ficar do lado de cá para vocês verem? Tanto faz. Tanto faz? Beleza. Não é para o seu amigo perdinho, que bem fica na frente aqui. Então vamos nessa. Quero falar um pouco para vocês do uso, até na ideia era do uso do blog, para auxiliar a parte de atendimento e vendas para e-commerce. Só que como realmente o evento é focado no WordPress, então dá uma mexidinha aqui. Então vamos falar realmente de como usar o WordPress, que é um puta gerenciamento para blog mesmo. Também não só para blog, mas inicialmente para blog, para atendimento e vendas e-commerce. Então assim, só vamos pegar uma agenda um pouquinho do dia. Fala um pouquinho do WordPress, vou passar por cima. Para quem já desenvolve ou conhece já a ferramenta WordPress. Mais para saber, para eu não ficar falando besteira. Então, beleza. Então assim, vou dar uma passada rápida na plataforma. O que está batendo no Brasil é isso agora, agora para 2009, 2010 e 2011 vai ficar mais tendência ainda. Parte de marketing de busca e busca orgânica. SROs, que é a parte de mídia social. É você trabalhar com rede agora, onde todo mundo agora quer entrar na mídia social. Falar um pouco de onde divulgar e como divulgar. Acompanhamento um pouco do Google Analytics, que é uma ferramenta gratuita para misturação. Trabalhar um pouco de contatos e um lemon case de um amigo meu, que ele realmente tem uma parte de uma loja. E auxilia a parte de crescimento de venda deles pelo blog é bacana. Então, só uma passada rápida mesmo. Tenho 24 anos, já vou fazer 10 anos que eu estou trabalhando com a internet. Passei desenvolvimento desde o tempo do famoso bloco de nota. Passei para o Notepad, fui para o Frontpage, Dreamweaver. E hoje, qualquer ferramenta estou desenvolvendo. Trabalho com PHP já há 6 anos. Sou desenvolvedor de temas também para WordPress. Trabalho com desenvolvimento em loja, agora focando, para 2009, focando o trabalho em CMS. Como plataforma também pre-commerce. Enfim, casado e um menino da hora. Então, o que é WordPress? Eu não vou ler isso aqui, tá, galera? Então, só WordPress é um CMS, tema de mensagem de conteúdo. Eu conhecido como Blogs. Baseado no B2Cathclog, em 2003, o Matt Money criou essa... Sua ferramenta para que os amigos deles pudessem ter uma forma prática e rápida de publicar o seu conteúdo. Divulgar alguma coisa, falar algum item de uma forma bem prática, já que naquele tempo não era muito ferramenta que você tinha total liberdade. Então, comparado a qualquer outro sistema de blogs, ele é super fácil da instalação e configuração. Não precisa de ser um nerd, nem alguém que desenvolva HTML em qualquer outra linguagem. É super fácil de você mexer nele. Você pode ter apresentação de notícias, artigos, vídeos, posts, enfim. E super fácil também na parte do desenvolvimento. E só nesse ano, já estamos na versão 3.0.1, que é a versão mais atual. E até o pessoal da galera do WordPress BR, que é a comunidade BR, corre sempre, eu acompanho, corre sempre para fazer a tradução. Para que todos nós, brasileiros, tenhamos a ferramenta totalmente traduzida e de forma prática para uso. Então, vou fazer uma rápida volta aqui. Alguém conhece WordPress.com? Então, assim, WordPress.com é uma forma super prática de você conseguir ter um blog sem custo, vamos dizer assim, nenhum. Você clica lá, você pode ter seu nome, ponto, WordPress.com. Você tem todo o painel de controle, gerenciamento, liberdade de você colocar o que você quiser lá dentro. Só que existem os poréns, por quê? Não é uma ferramenta que você tem total controle. Você está dentro de uma comunidade que você crie um ferramenta, então, para quem está começando, iniciar com esse processo de blog, até mexer antes mesmo de criar um blog profissional, é bacana você começar dentro do WordPress.com, já se familiarizar com a ferramenta, né? E conseguir até começar a desenvolver o seu próprio. Então, para quem já é realmente heavy user, já usou e quer mesmo ter essa ferramenta, você tem o WordPress Brasil, que é você consegue fazer o download gratuito da ferramenta, né? Ela vem com o dela, é a ferramenta totalmente um PS4, super fácil, baseado em PHP e mais QL. Simples de mexer, né? E, assim, depois da instalação, nosso amigo, o painel de controle, nosso amigo de sempre. Daqui você consegue realmente ter, se você quiser fazer, fazer umas estatísticas de posts mais rápidos. Você tem todas as estatísticas de posts, páginas, categorias, comentários, o imbacana. E essa parte de desenvolvimento, isso aqui é tempo real, informações que vem da comunidade internacional. Então, tudo que é lançamento de novo release de plugin, novo tema, alguma novidade para a ferramenta, o próprio na WordPress, dentro do painel, ele já mostra para você. Independente se você está usando o WordPress.com ou você está usando a plataforma instalada no seu domínio. Então, você tem a parte de títulos, a parte de que você vai criar post, título, descrição, categorias, tags, botão de publicar, nenhuma tanta novidade. A parte de temas, o bacana dessa ferramenta é que, assim, você não precisa ficar preso. Tipo, para quem vira, mexe meio de lua. Então, putz, hoje eu estou puto da vida, eu quero mudar o tema no meu blog, você muda e sem nenhum problema. Você não vai ter perda de conteúdo, você não vai ter destruição de conteúdo. Então, isso é bacana para caramba, né? A parte de plugins, que é, vamos dizer assim, que é um WordPress, ele, tipo, para mim, é nota 10. Mas, assim, como ele começou a partir de plugins, ele foi para nota 20, né? Porque, assim, muita coisa, você, pô, galeria de fotos, você tem plugin para isso, fácil de mexer. Você quer mensurar a parte de visitação em tempo real, ver onde as pessoas, onde alguns visitantes estão, em que post eles estão dentro do seu blog, é possível ter. E, puta, tem muito plugin, é muita coisa bacana. O que você pensar em, imaginar em precisar de, putz, eu preciso de um cara, de um, quando a pessoa se, solta o comentário, ela fique registrada para que, se alguma outra pessoa receber um comentário, ou outra pessoa ver comentar no blog, a primeira pessoa que recebeu, que fez esse comentário, também recebe. Olha, tem um novo comentário no post que você já publicou. Isso baseado em plugins também, super simples. Então, a carinha do meu amigo aqui no meu blog, né? Então, vamos nessa aí. Quem irá para a administração da ferramenta? Como falei, ela não precisa de que você seja avançado, você não precisa que tenha um entendimento maior da ferramenta. Então, coloquei, né? Comprocuração das mídias sociais e redes sociais e a luz da tecnologia para leigos, né? Tipo, o meu que, tudo que é cliente, querendo ou não, tem, já recebeu, meu, preciso de um blog em WordPress, mas assim, ele falou, ele ouviu falar em WordPress, nunca vi na vida. Então, assim, entendimento para leigos, mas ele consegue mexer, criar categorias, páginas, posts, de uma forma super simples, né? O que muitas outras, uma outra ferramenta, ela é parcial, né? Você não consegue ter total liberdade. Você não precisa necessariamente ter um super-homem do TI, né? Puta, quem mexe no meu blog, o cara, agora o cara, o desenvolvedor criou meu blog e eu não posso mais mexer, não posso fazer o que eu quiser. Não, você pode, não tem necessidade, assim, o entendimento mínimo da ferramenta, depois de meia hora explicando, você já pega tudo, né? Então, a ideia é, do mundo 2.0, 3.0, poder para as massas. E, o que eu posso colocar no dedo do meu blog? Meu, vai do que você quiser. Você tem receitas, você tem notícias, você tem artigos, você tem vídeos, fotos, você pode publicar uma viagem, um release, coisas inúteis, coisas úteis para o seu dia a dia, isso depende, isso assim, você tem total liberdade, é seu. Hoje o mercado está vindo muito ao lado do blog com algo mais profissional. Há mais ou menos dois anos atrás, era difícil você se posicionar como blog no mercado, que para o mercado, o blog era coisa de jovem e que queria fazer um joinha virtual, entendeu? Ninguém conseguia entender que era uma ferramenta que estava realmente chegando para agregar valor e quem conseguiu já começar a pegar e desenvolver naquele tempo, hoje está bacana. A parte de desenvolvimento, ele consegue ter um passo a mais no mercado. Mas, mesmo assim, quem quiser começar com hoje o blog, hoje os blogs são bem vistos por muitas empresas. Então, por exemplo, tem até um caso rápido do Carrefour, da loja Carrefour. Antes de escolher criar a loja virtual, eles já tinham um blog em WordPress e vendiam na veia WordPress. Então, vamos assim, mexer um pouco na parte de artigos. Fez a instalação, você já fez todo o trabalho, vamos dizer assim, aquela parte chata, personalizar, instalar plugin, bacana. E agora, meu, chegou a parte de você conseguir alavancar. Como é que você consegue trazer o público que está chegando na sua loja, chegando no seu blog, fazer com que ele consiga comprar o seu produto ou muitas vezes você já começar a fazer uma pré-venda, um contato. Então, eu coloquei aqui algumas coisas. Então, antes de publicar qualquer conteúdo em blog, no seu blog, procure sempre entender bem o tema ou o produto que você está publicando. Por quê? Vira e mexe, você recebe um comentário, uma pergunta, que se você não sabe responder, o comprador já classifica você como não. Se ele não sabe o produto, não entende o produto que ele está vendendo, então, meu, não adianta eu comprar. Então, vem, escreveu um texto com bastante foco, mostrar detalhes, fotos, vídeos. Do caso, por exemplo, das Casas Bahia, por exemplo, ela começou com a onda do vídeo, mas não era o vídeo, aquele vídeo institucional, o vídeo empresarial. É um vídeo de um cara que pegou uma câmera, chegou na loja, filmou a TV e colocou na internet. Então, assim, essa qualidade real é que, muitas vezes, faz o fator denominante para o comprador chegar e comprar o seu produto. Fala um pouco de parte de tags, de palavras-chave. Eu sempre uso as palavras fáceis de entendimento para qualquer visitante. Tudo que já conhece o seu produto como não conhece. Então, assim, não precisa escrever um texto quilométrico, do tipo Wikipedia. Mas, assim, você colocar todas as especificações corretas e que sejam pertinentes para que ele consiga entender toda a possibilidade do seu produto e chegar a fazer a compra. E uma coisa que eu pego muito é o uso de escrita. Meu, nego começa a escrever, você consegue, você pode escrever direto na ferramenta de post, nenhum problema. Só que, com a velocidade, até pelo que você vai escrevendo, você vai colocando informação, vira e mexe você e começa a fazer as coisas, é ortográfico. E quem está lendo isso, elas penalizam isso. Se o possível comprador, ele começa a ler e vê que tem uma informação, ao invés de chamar câmeras, ele está câmaras, ele já começa, peraí, ele começa a não te dar tanta credibilidade, porque você não teve nenhuma atenção para colocar um material decente. Então, tomar um cuidado mesmo, nem que use um Word para orientar a biografia, porque eu também não sou nenhum nerd inscrito, estou ruim para cacete. E colocar bons títulos. Por quê? Se você vai fazer, por exemplo, uma promoção, você não vai colocar, por exemplo, o seu artigo, você coloca lá o título do artigo, camiseta branca, e aí você coloca no conteúdo, ó, camiseta branca e promoção assim se assado. Esse título não é viável, não chama. Agora, se você colocar camisetas brancas em promoção, o seu título já está chamado. Então, assim, independente do que venha o conteúdo, o título já ganhou o possível, já o visitante. Falou um pouco de GSO, para quem conhece um pouquinho, trabalhar com conteúdo com palavras-chave, orgânicos. Então, por exemplo, se você consegue otimizar bacana um post falando sobre TV de LCD, 35 polegadas, 32 polegadas. A pessoa procurar, por exemplo, comprar LCD, ou comprar TV digital, que você consiga trelar isso no seu texto, e com palavras-chave, isso também ajuda para caramba. Traz visitantes e possíveis compradores, porque, até então, quem está na internet, indo para o lado do blog, está procurando mais informação. E se você já apresenta informação, ao mesmo tempo, a venda, você consegue juntar as duas coisas e conseguir até vender. O uso de GSO, que é uma parte de mídia social. Então, assim, é uma forma de você conseguir pegar um público, por exemplo, se você tem camisetas personalizadas. O público que está na mídia social é um público, muitas vezes, jovens, que procura se destacar um pouco diferente dos seus amigos. Então, assim, você consegue fazer campanhas, fazer artigos relacionados para a mídia, voltados para a mídia social. E aí você consegue divulgar. Você tem o famoso Twitter, Facebook, e você pode até usar dessas ferramentas, com tags específicas de cada plataforma de mídia, para você conseguir alavancar e conseguir vendas. Então, chega, meu, beleza, já montei um artigo, está bacana, já joguei divulgar na internet inteira, está tudo funcionando. Mas, assim, eu preciso, mesmo assim, ainda não tenho rentabilidade, não consigo falar que o que eu já fiz é bacana, eu preciso de algo mais. Então, você tem os agregadores de notícias, ou agregadores de produtos. Então, assim, eu destaquei alguns. Você tem, por exemplo, o Comeia. Hoje, o que eu vejo que está mais trazendo retorno é o Ocioso, o REC6, o EBA e o Linklog. São, assim, esses quatro, tipo, então, realmente, você consegue mandar um artigo para lá do seu blog, porque eles exigem que seja de blog. Então, assim, você consegue fazer um artigo bacana, falando de uma promoção, por exemplo, você consegue mandar para eles, eles vão fazer a avaliação e publicar isso, e eles conseguem, além de ajudar na parte de divulgação, de busca orgânica, SEO, também consegue pegar uma grande parcela do público que vende lá. Então, você consegue categorizar, tipo, ir para a cadeira, tipo, moda, tecnologia, o que você estiver vendendo, você consegue fazer esse auxílio junto com os agregadores. E, mesmo assim, você vai procurar os caras, que são os blogs, são o seu nicho mais focado. Porque, até então, os agregadores, assim, você está no meio, vamos dizer, de milhões. Você coloca lá e, vamos dizer assim, trabalha sempre, tentando mandar as melhores informações que você tem no seu blog, para que ele consiga trazer visitantes reais. Agora, se você trabalhar, mesmo, com blogs de lixo, fóruns, portais e comunidades, ele alavanca. Então, por exemplo, se você vende, vamos colocar, se você vende artigos de moda, né? Então, por exemplo, você pode procurar blogs que falam sobre moda e tentar iniciar uma parceria entre eles. Por quê? Ele já tem um público que você precisa pegar, né? E ele não tem nenhum produto que ele venda. Então, assim, você consegue, muitas vezes, soltar um banner, fazer um post patrocinado, que hoje eu vejo muito mais rentável do que um próprio banner, sabe? Diferente do... De um cara fazer... Colocar um banner lá, ficar pulando, bonitinho. O cara fazer um artigo, eu falo, olha, encontrei a loja assim, assado, montei toda a... Eu achei bacana esse produto. É relacionado ao meu público. Então, com isso, ele agrega muito mais valor do que muitas vezes o transagregador, porque realmente você já está atacando o seu público, o que você precisa. Então, você tem fóruns, portais, comunidade, e eu coloquei, né? O que tem mais na web assunto. Então, toda demanda necessita de diversos meios de comunicação e divulgação. E aí, 500 modelos de divulgação. Participar, por exemplo, de fóruns que tratam do mesmo assunto, mandar materiais promocionais, e até que atinjam o seu público. É uma forma de, realmente, de você fazer negócio com o seu blog. E, assim, o mais interessante é, por isso, não adianta estar em tudo que é lugar e não participar. Não é só você colocar o artigo, por exemplo, mandar para um agregador de notícias e esquecer ele lá. Entendeu? Realmente, você tem que visitar novamente aquele artigo. Se você, o que está no agregador, por exemplo, está num blog, você tem como melhorar. Muitas vezes, como muitas notícias você vai caindo, você consegue fazer uma edição nele, subir novamente, enfim, divulgar ele de várias formas para que ele não fique perdido. Então, até parte de fóruns ou comunidades. Empresas, eu quero entrar na parte de mídia, entra no Orkut da vida, cria uma comunidade, durante um mês ele participa, depois nunca ninguém mais viu. Então, assim, só quando volta, aí ele já quer vender. Mas, assim, a comunidade já esqueceu ele, então não está participativo. E, eu acompanho da parte do Google Analytics, que aqui não conhece, é uma ferramenta gratuita do Google. Ele consegue fazer mensuração de tudo que é dados, de onde os seus visitantes, quanto tempo os seus visitantes ficaram no seu site, no blog, quanto tempo em cada, quais são os postos mais procurados, palavras-chave mais acessadas, para que achasse o seu público. Para quem mexe com o e-commerce e usa, por exemplo, o WordPress, você tem alguns plugins, por exemplo, o WP Commerce, que ele é uma extensão que transforma o seu blog em e-commerce, em loja física mesmo, e você tem integração, por exemplo, para o Pax Seguro, para o pagamento, então, assim, tudo super bacana e simples de fazer, e você consegue, junto com o Google Analytics, com essa ferramenta de e-commerce instalada no seu blog, você tem um canal específico para e-commerce, então, você consegue, muitas vezes, mensurar qual é a veracidade da descrição do seu produto pelo Analytics para saber, meu, a pessoa está entrando no seu produto e ela, mais ou menos assim, ela corre pelo menos metade das informações e sai do produto, e o Google, ele consegue mostrar para você onde você, mais ou menos, está errando, essas palavras que você está, estão tão erradas ou, muitas vezes, não estão sendo objetivas, você consegue uma ferramenta diferente da, da, da mesma ferramenta, mas você tem o Analytics normal que você pode colocar o script lá no blog e mensurar visitação, tempo de carregamento, aquela coisa, mas você também tem uma guia só para e-commerce que ele consegue te auxiliar na venda, consegue usar a parte de funil, né, de, o comprador ele veio de uma busca, uma palavra-chave X, entrou no seu blog, no seu artigo, do seu artigo, ele foi para e-commerce, do e-commerce comprou, então você consegue atrelar todas as informações para você saber onde você consegue cortar a informação para que ele chegue mais rápido a via, de fato, comprar seu produto, né, e trazer mais qualidade. E mexer um pouco de comentários, né, geralmente, o pessoal fala um pouco desse lance de, tem uma discussão, não vou falar nem sim, nem não, mas assim, tem uma discussão feia de falar, ah, entre liberar comentários, não liberar comentários, liberar comentários que só sejam positivos, o que só sejam negativos, o que que é viável fazer, já que o conceito, né, de quem monta algo, por exemplo, em WordPress, blog, o conceito do blog sempre é a liberdade de expressão e comunicação. Então, assim, a pessoa necessita, eu, muitas vezes, já fiquei puto da vida não ter conseguido entrar num blog, consegui entrar num blog, procurei, cacei, cacei informação de uma forma que, ou uma forma de contato, ou uma forma de soltar um comentário e não conseguir. Eu vejo que, assim, aquele contato, quem perdeu não fui eu, foi aquela pessoa que realmente se restringiu, né, então, um grande exemplo é o lance-presidente no Mercado Livre, que vocês podem ver, você tem, muitas vezes, acredito que, quem compra, por exemplo, pelo Mercado Livre compra online, se ainda não for o produto, eu, logicamente, já vou direto pros comentários. Quem é? Quem que o pessoal, quanto tempo ele já, o vendedor tá respondendo, você consegue, tem que entender, meu, se o cara, se o cara, eu tô três perguntas, né, tem três, preciso comprar dois, se eu tô perguntando, já faz dois dias que ele não faz o comentário, então, assim, isso já é um ponto que, ele é meio desleixado, sabe, se ele tá virem na internet, ele tem que ficar ativo na internet, então, não pode levar mais de 48 horas pra responder três comentários, né, então, isso é uma venda, eu não vou esperar 48 horas pra comprar o produto, né, eu quero produto já, então, em diferente de você aprovar comentário sem avaliação, aprovar só avaliados, aprovar só os positivos, aprovar só os negativos, isso você tem que ver, muitas vezes, o que que é viável estudar muito bem, eu sou da particularmente não, 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 é, reprovar ninguém, eu, eu libero comentário mesmo, é, o meu blog mesmo, quem for comentário é aberto, a maioria dos blogs, você faz comentário, aparece lá, guardando, moderação, eu libero, então, assim, alguém que eu, de repente, venha me degredir, eu respondo no mesmo, no mesmo, no campo de respostas, de uma forma que eu não fique mal e que realmente quem lê tem uma resposta e até a pessoa que escreveu, enfim, não estava, não estava de bem cabida comigo, também tem uma resposta, né, então, assim, você vê que você não está escondendo a marca, você está trabalhando e publicando conteúdo e dando atenção, né, então, eu coloquei algumas coisas aqui, né, tipo, né, entre bloquear comentários é uma saída, né, liberar os comentários só positivos, alguém compraria, quem que eu já comprou no mercado livre? Vocês comprariam um produto que só teria ponto positivo? Vocês nunca compram um produto na vida